Uma bancária que largou a carreira para se dedicar ao ramo de decorações. Confira agora mais essa história. O que começou com brincadeira virou coisa séria. Que ao campus, desde criança, gostava de detalhes, de beleza, sendo natural o seu caminho para a decoração. Digo que decoração está no meu sangue, mas a decoração veio de recepcionar. Eu adoro recepcionar amigos em jantares. E foi assim que começou, com muita decoração, com muito gosto, por muito prazer em fazer decoração. Mesmo acompanhando tendências, ela dispensa excessos. Adotando em seus trabalhos, a postura do menos é mais. O diferencial são as personalizações. Então, assim, eu não gosto de trabalhar só o tema existente. Eu gosto de conversar com a minha cliente. Às vezes ela vem com uma opinião formada, eu consigo, de repente, a gente, na conversa, fazer o que realmente ela quer. Entender o que o cliente gosta, suas emoções, sua personalidade. São ingredientes necessários para resultar em uma decoração primorosa e única. A festa que você me pediu, eu elaboro, eu vou atrás, eu construo, eu determino e faço tudo. Do convite, a lembrancinha. A empresa faz, em média, 12 eventos por mês. E em todos eles, o toque artístico de Kel faz toda a diferença. O segredo do sucesso é o comprometimento. É saber ouvir, qualidade no serviço. É ter a disponibilidade de atender o cliente. É a disponibilidade de ouvir a cliente, ouvir a mãe. Que eu acho que isso que faz toda a diferença na minha decoração. Eu só quero ser como você.